Sejam x, y e z números complexos que satisfazem ao sistema de equações abaixo. Aí você tem aqui x mais y mais z igual a 7. x² mais y² mais z² igual a 25. 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z igual a 1 quarto. O valor da soma x³ mais y³ mais z³ é... Aí você tem os itens. Muito bem, meus amigos, a ideia que eu utilizei para resolver essa questão foi a seguinte. Eu entendi x, y e z como sendo raízes de um polinômio do terceiro grau. Então aqui na primeira equação temos a soma dessas raízes, certo? Então aqui na segunda temos a soma dos quadrados dessas raízes e aqui a soma dos inversos dessas raízes. Nós desejamos calcular x³ mais y³ mais z³. Cara, a experiência é muito importante para que a gente resolva esse tipo de questão. Eu só soube fazer essa questão assim, mas foi na hora, foi em pouquíssimos minutos, porque eu já tinha visto questões semelhantes, em que a gente tinha um sisteminha como esse daqui, tá certo? E três variáveis, e era interessante na questão que a gente entendesse as variáveis como sendo raízes de um polinômio de grau 3. Então, se você ainda não tinha essa experiência, observe como que a gente vai proceder. x, y e z são números complexos, sabemos que x mais y mais z é igual a 7. Então aqui é a soma das raízes de um polinômio de grau 3. Eu estou entendendo x, y e z como sendo raízes de um polinômio de grau 3, e eu sei que a soma das raízes é 7, tá bom? A ideia é utilizar as relações de Jirá. A primeira delas é justamente essa, a soma das raízes. A segunda é a soma das raízes tomadas de duas em duas. Você vai entender melhor. Vamos tomar essa expressão aqui, essa igualdade, e vamos elevar ambos os lados ao quadrado. Então teremos x mais y mais z ao quadrado, tá certo? Então merece os parênteses aqui. E desenvolvendo isso aqui, fica o quadrado de x mais o quadrado de y mais o quadrado de z, mais duas vezes, aí você tem xy mais xz mais yz. Ou seja, aqui é a soma desses valores x, y e z tomados de dois em dois. O x com y, o x com z e o y com z, tá bom? Aí qual é a vantagem? O x mais y mais z a gente já sabe que é 7, e 7 ao quadrado é 49. Então eu já substituí aqui. A soma dos quadrados de x, y e z, a gente já sabe que é 25. É a segunda relação que ele deu. Então eu substituí aqui. Então o que sobra aqui nesses parênteses é a soma das raízes, dos produtos das raízes tomadas ali de duas em duas. Então x, y, x, e, y, z, ok? Então 49 menos 25 é 24, 24 dividido por 2 é 12. Então a soma dos produtos das raízes tomadas de duas em duas é 12, tá bom? Então essa aqui eu pontilhei também, tá certo? Porque é importante nas relações de gira. Só falta o que? O produto das três raízes. Aí a gente vai fazer agora. Pegando essa última relação aqui, somando essas três frações, o denominador comum vai ser x, y, z. Então x, y, z dividido por z sobra só x, y, coloquei aqui. x, y, z dividido por y sobra só x, z, coloquei aqui. x, y, z dividido por x sobra só y, z, coloquei aqui. Então o que aparece aqui em cima é justamente x, y, mais x, z, mais y, z, que a gente já calculou aqui e era 12. Então eu substituio aqui por 12. Então fica x, y, z vezes 1 é x, y, z, e 4 vezes 12 é 48. Então aqui eu tenho a soma das raízes é 7, a soma das raízes tomadas de duas em duas é 12, e o produto das três raízes é 48. Então x, y, z são as raízes dessa equação polinomial aqui. w ao cubo, menos 7w ao quadrado, mais 12w, menos 48 igual a zero. É só observar as relações de geral. A primeira, que é a soma das raízes, é menos esse cara sobre 1, certo? Porque o coeficiente desse aqui é 1, então fica menos menos 7, né? Fica 7, a soma das raízes está aqui. Aí o produto das raízes tomadas de duas em duas dá 12, né? Que seria esse coeficiente aqui, por isso que aqui é 12. E o produto das três raízes vai ser menos esse cara sobre 1. Então fica 48, né? Está certo. Aí é que está a ideia especial, né? Se você não conhecia essa ideia aí é que está mesmo algo muito lindo. Como x, y, z são as raízes desse polinômio, a gente vai, troca o w aqui primeiro por x. Então a gente, já que x é uma raiz, isso aqui realmente é igual a zero. Depois troca por y, depois troca por z. Então a gente tem essas três relaçõezinhas aqui. Aí agora, olha o que a gente faz. Somando essas aqui, ó, membro a membro, o que a gente vai ter? x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo, que é justamente o que a gente quer saber, ó. Coloquei aqui, entre parênteses. Somando essas três parcelas aqui, ó, posso colocar o menos 7 em evidência, tá certo? Aí fica só x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. A gente sabe que é 25, por isso que tem esse 25 aqui, ó, por causa desse. Tá? Agora com essas três parcelas, colocando 12 em evidência, vem só x mais y mais z, que aí é 7, a gente substitui. Somando essas três parcelas, fica menos 3 vezes o 48, então igual a zero. Então você percebe que só o que sobra aqui mesmo pra gente calcular é a soma dos cubos das raízes, né, que são x, y e z as raízes. Então, olha só que jogadinha que eu fiz aqui que eu acho legal comentar. Bem aqui eu tenho, ó, menos 25 vezes 7, tá certo? Mudando aqui a ordem dos fatores. E aqui eu tenho 12 vezes 7, ó. Então, menos 25 vezes o 7 e mais 12 vezes o 7. Então, isso é menos 13 vezes o 7, tá? Porque menos 25 com mais 12 é menos 13. Então, mas você pode fazer as continhas do jeito que você preferir, tá? E 3 vezes o 48 aqui é 144, né? Assim, 13 vezes 7 é 91, tá certo? Tem o sinal de menos aqui, né? Então, essa parte aqui, ó, menos 91 menos 144 dá menos 235. Joga pro outro lado mais 235. Então, a soma dos cubos, né, de x, y e z é igual a 235. O item correto é o item B. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você apoia essa iniciativa, cara, você tem que clicar em gostei para que a gente produza mais e mais vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau!